Boca seus porra Deve perder essa porra aí mano Respeita a fela lá Salve Ramon Santos Certa meu volume aí no Skod porra Uai meu, tá... Então eita porra Nossa que porra é essa? Que porra é essa aí vei? Isso aí vei Fudeu, fudeu Foi desgraça Fudeu, 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 fudeu Tem 10 cara aqui fora do prédio aqui vei Ai ta carregando Tem gente gente Tô sem arma Ai fudeu, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Muito cara no prédio, muito cara no prédio Fudeu, fudeu, fudeu Sem arma velho não Mano ajuda aqui, ajuda aqui porra, caralho Mano que pariu mano tem um cara aqui no prédio Que treta velho Meu deus do céu, sangue de Deus Não poderia me ajudar Tô usando isso, com cuidado meu deus Mano que isso, tá todo lado Que tal é essa, que isso Que isso vei? Pelo que fora, eu tô sem armas aqui Tô sem armas porra, tô falando em duas horas Não sei se não tá ali Pelo que fora, pede aí Pô, para de rir e joga viado Ae porra Tô sem armas caralho Mano, a torre tá cheia de cara A torre lá tá cheia de cara Tem que ir Moça, matei o Bolsonaro, fodeu Fodeu o nosso país Fode o pacada Porra, nem brinca porra, tá louco Mano, tem passo pra todo lado, que porra é essa Tô com você Pandox Tô com você Pandox Aí tem Pandox Tem dois, tem dois, tem dois, um e foi pro carro Vai, 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 vai Tem uma árvore Tem um no carro, tem um no carro, tem um no carro lá Volta, 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 eu tô olhando no carro Entro no carro Entro no carro, entro no carro, entro no carro Acho que dá, acho que dá Tô dando cover, tô dando cover, tô dando cover Tô tomando lá longe, lá longeão Nossa, o cara tá dando a chinelada no fuzil, velho Tá batendo de Raider Tem, tem delega, tem delega, tem delega Tem delega Caiu, caiu, rushamo, 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 rushamo Cuidado, o cara de SK-12 lá O de SK-12 Tá aqui no meio do mato aqui, ó Peguei também, peguei também os dois Rushamo, 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 dois no chão, dois no chão Moço, vocês não tem noção de quantos caras tinha Sabe quantas skills que eu tô? Sete kills, sabe quantos caras tinha no meu prédio? Quatro, só no meu prédio ali, onde que eu tava sozinho Eu peguei cinco kills aqui, velho Eu também, eu também Moço, eu tinha quatro Eu peguei seis kills, seis kills, velho Aqui, achei, achei, meu corpo, meu corpo Botzeira, botzeira, botzeira Relaxa Oh, na moral, bom Tinha muita gente Mano, meu minimapa ficou todo vermelho, velho Marcado de bala, tá ligado? As caras que tiram os outros, tá ligado? Minimapa vermelho pra todos Mano, eu tô vendo pra pegar a conta das kills só da base Pera aí pra base É plia, é plia É plia, é plia, é plia, é plia É plia, é plia, é plia Tira o fuso Vai A gente vai ficar no bote, caralho O cara começou a fular Eu tô indo já, tô indo já Eu tô fulando, eu tô fulando pra esquerda já E mais? Com certeza É um spot Nossa, mano Que treta, que treta louca Vamos fazer a conta das kills aí, mano Eu tô com 9 kills, velho, e vocês? 5, 3, 7 Caralho Caralho Na moral, nós pegamos Nós pegamos quase 30 kills só aqui, velho Só na base militar, velho, 30 kills, velho Morreu todo mundo aqui, viado Eu fiquei sem bala nenhum, tô de ontem aqui Eu tô sem bala, tô sem bala, velho A partida acabou a partida em coisa de 5 minutos Caralho Não, eu não vou fechar a sua fronte, hein Não, eu não vou fechar a sua fronte, hein Ah, e é God, porra Escovitch, é o cara vir só O cara da Inti querendo meter o pé Evitar a trocação E pegamos no corrido É, treta do cão daquela ali Que você tá louco, salva-se que ele tem Que você tá louco, salva-se que ele tem Pô, e engraçado esses caras da BZK joga bem Pela voz eles são tudo novinho, né mano Só o Fraga novo Só o Fraga novo Era meu time, pô Era meu time Sério da BZK? Eu saí de lá e criei É, pô, eu queria a BZK A saí de lá e vim pra cá Aí criei o time aqui Aí passei pro Cheirador, o time lá Pô, na época, olha a Roland O puto que pare Eu insisti com o Senab, velho Eu falei, pô Senab, vou te dar uma chance que você tem uma parida ruim Vamos ver quando você comprar o tablet Porque se vai dar certo E vai na descrição pra ver aí se tem alguma coisa interessante Escreve no canal da minha mulher Pega a WM, pode pegar a WM aí Sou humilde Quer a W? Peloço Abra a WM Vou jogar de algo em essa partida aqui Vou deixar a WM em vocês Pega um 24 aí, ó Ó, tem uma DP no chão aí Não, me dá minha 4x, me dá 4x aí, me dá 4x aí, velho Propei sem querer Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Põe, 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 põe Para aí, para aí É fã Eu acho que deu gosto Acho que deu gosto BRK Ô BRK Fala com ele aí, pô Tava no gostezinho, né? Safado BRK Dei sorte, mano Ficou não peguei aqui Quase não peguei aqui Quando eu voltei Vocês já tinham matado já 10 cada um? Moço, os cara começaram a invadir o prédio lá, porra É uma putaria do caralho Com o nego correndo para todo lado, velho Porta, tiro Pô, era tanto tiro Que você não conseguiu ver os passos dos caras, tá ligado? É verdade Ó, bagunça do cão, velho Não, vai na live E olha o começo da partida lá Que você vai ver, velho Eu vou rever Uma treta do inferno Não sabia se tinha nego em baixo Se tinha em cima Se tinha na frente Caralho, pra todo lado Tô dando tiro pra todo lado E a porra da safe não fechou pra cá de novo ainda? Pra finalizar aqui a partida, velho? Caralho Depois eu vou começar a fazer uma sala personalizada Vou fazer que nem eu fazia antes O Senabe Pandox É bom pra treinar, fi Eu mando os inscritos cair tudo numa cidade só Cair todo mundo numa cidade só, fi Aí é pura trocação, velho É bom cidade igual pro Liana, pro Shink Jogou um pouco Jogou um pouco Jogou um pouco deve ser boa, mano Cai nos containers Nas cidades ali, ó Volta Vai fazer a clube da luta Cai todo mundo na ponta Mas tá fazendo assim, galera Que eu vou voltar a fazer sala de novo, velho Tô quase já Tô aí, quinta e pouco E acabar esses campings também, né? Vou satirar no cara aqui dentro, ó O cara pegou o fuse, velho Mano, eu dei capa no cara dia 24 O cara não caiu, velho Vai finalizar só na sacanagem Vai finalizar só na sacanagem O cara vai finalizar só na sacanagem Eu não caiu, mano O cara não caiu, mano O cara não caiu, mano Ele levantou o fuse Le levantou o fuse Se o aeroporto fosse um lugar cheio de lute, tá ligado? Se ficar aqui campeonando, esperando os caras virem lutear, tá ligado? Um jogo de sobrevivência bem top, tipo Skun, tá ligado? Você tá ligado qual que é o Skun, né, de PC, né? Tô, tô ligado, tô ligado. Tipo aqui lá, só que, velho, esse mesmo mapa, esse mesmo gráfico aqui, velho. Pau, 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 pau! Ai, é em mim, é em mim. É em mim, pô, é em mim. Correu pra caralho. Tá lá na estrutura. Tá ganhando atirando neles, tá ganhando atirando neles, que ele tá pegando o verde de outro. Foi. Mano, lá da montanha, lá da montanha, galera. Lá da montanha de NE, NE. Passa a cálcula, onde? Opa. Não renderiza pra mim. Ah, não tô vendo cara nenhum ali, não. Cês tão vendo cara algum ali? Não, não. Tô atirando pra atirar, mas não tô vendo ninguém, não. Que erro, que erro. Seu bolso, acho que eu não vi nessa tirana, né, seu merda. Ah, caralho, meu caralho, mano. Ah, que dano. Quem fizer, quem tiver feito menos aqui é viado. Nem vai, eu morri cedo, caralho. Não vou sair, eu queria que você matar 10 cada um. Viado, não é viado, não é viado. Pai matemática.